Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Isa Cristina, vocês pediram muito para eu reagir a esse vídeo, o nome do título é Menina Não Quero Ir à Escola, esse vídeo foi publicado no dia 22 de março de 2017, esse vídeo foi publicado na quarta-feira e olha o que tá escrito, minha prima de novo, kkkk, então deixa aquele joinha pra gente bater 500 mil likes e não esquece de se inscrever no canal, fechou? Então vamos para o Vite, que é isso? Olha a mochila que tá andando Você vai sim, Nicole Vai E a nossa, véi Vai Vai pra escola estudar e prender a lei Nossa, véi Vou tirar Carregou muito? Julie oi você tá doido vem aqui julio vou te bater como assim solta ela vai vamos logo por aqui você tá doido e aí vai vamos por lá logo você vai pra casa da ele quando você chegar da escola eu falei canais nossa velho vamo meu deus idiota vou mandar seu pai 20 e trazer amanhã Eu não gosto Dá essa bolsa aqui pra me levar Eu não gosto, Dini Vamos, Dini Não Suas amiguinhas tá tudo lá, te esperando Tá fazendo Ó o menino olhando você, ó, fazendo birra Oxi Você vai sair da onde? Da escola Por quê? Porque eu não gosto E você não vai aprender a ler, não? Não Ixi, então você não vai Eu quero ir pro sada Tá, o ano que vem você vai pro sada Vamos, Dini Vamos, Dini Não, eu não quero ir pro sada Dini, você vai perder a hora, Dini Vamos Mas eu vou passar e descer Tá, vamos 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 Ó o carro, espera Espera o carro Aí você já vai aprender a ler, escrever Aí você vai aprender a ler Aí você Tá, vamos Você corta Você bate Vamos 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 Vamos, menina do céu Gente, espero que você tenha gostado muito do vídeo, tá Deixa aquele joinha, tá E não esquece de se inscrever no canal E foi E Tchau 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 Tchau